Bloco do Arcelio, rede social, tenente Saulo aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codor, Bloco do Arcelio aí, a todos que acompanham também, internet via rádio. Aconteceu uma confusão generalizada no ano 17, duas pessoas esfaqueadas, entre eles uma mulher que agrediu um homem, tenente. Bom dia, Amaral, foi justamente isso. Tivemos esse incidente ali na região do KM-17, em que houveram esses três agrediços. Um deles foi até a questão da mulher, que também foi desferido um soco contra a mesma no olho aqui, que inchou, e a confusão se deu por desavença entre eles. E aí um lá chegou com o dedo totalmente dilacerado, né, o cardô foi uma briga de faca, né, vamos dizer assim. E o outro teve várias perfurações na região do abdômen. Aí esse que foi perfurado no abdômen perdeu bastante sangue e quase veio a falecer, né. E aí a gente acompanhou aqui a condução dos mesos, e antes ele teve que ir na delegacia para poder, ou no hospital no HGM, para poder que fossem feitos os curativos necessários. O outro também estava com o dedo bastante dilacerado, inclusive chegando a perder o movimento da mão, por ter atingido o nervo, né, da mão aqui na região do dedo, o dedão. Então a gente teve esse problema, foram socorridos, primeiramente, lógico, né, e depois fora de perigo levado à delegacia para que eles viessem responder pelos seus crimes, né, de lesão corporal. Nessa... Entre os mesmos. Nessa ocasião aí, a mulher entrou na confusão porque viu o namorado, o namorado atingido por um golpe de arma branca, né. Isso, e ela quase, quase que veio a se lesionar a macho também, né. Só que ela também praticou, ela furou o outro rapaz lá, ela também atacou o outro. Então foi como a gente disse, é uma briga generalizada, né, entre as três partes lá. E aí, sendo que quase restou em morte, né, sendo que esse que foi o mais atingido perdeu quase dois litros de sangue e quase vinha a falecer, né. Mas foi estar fora de perigo e está todo mundo aí respondendo pelos seus atos agora na delegacia. E aí, vamos lá.